Live Mundial FM Ser diretor de uma empresa vai muito além da posição de uma cadeira grande e confortável. Trata-se da sua disposição, de se colocar, de se colocar em frente dos problemas. É, o tempo todo, não é fácil não, viu? Se não está disposto, não deve estar nessa posição. Então, Fábio Scabini, essa é a diquinha dele, a poesia dele, mas é verdade. Se você quer o crescimento, quer o sucesso, grandes responsabilidades vêm junto. Então, você tem que estar preparado. Eu recebi essa avaliação várias vezes na minha vida. Você também, eu sei que sim. Só que eu comecei a trabalhar aos 13 anos. Só vou contar um pedacinho para você ter a ideia de que nada é impossível. Basta perseverar, basta querer e estudar, tá? E com 13 anos, eu passei por muitas profissões, gente. Muitas, até chegar aqui, onde eu tanto amo. Mas, primeiramente, eu cheguei aqui. Com 13 anos, eu estava no rádio. Muito legal, né? 1998. Eu estou dicando aqui, você vai saber a minha idade. Ô, meu pai! Verdade, eu não sou tão nova assim. Mas, enfim, vamos lá. Recebi muitos não. Eu cheguei até uma empresa multinacional. Quando eu cheguei numa empresa multinacional, eu queria chegar aqui onde eu estou agora, tá? Mas eu não tive a possibilidade porque eu não tinha dinheiro para terminar meus estudos, né? Concluir meus estudos. E aí, nessa empresa tão grande, me falou o seguinte. Dulce, você já chegou no limite da empresa que eu estava atual. E o que acontece? Eu não estava preparada para a aplicação de um produto. Era a área de cosméticos, né? Eu era já consultora de beleza e o outro nível seria técnica, né? Somos avaliados todo dia, Martini. Isso mesmo. Quando esse gerente geral dessa grande empresa, não vou falar o nome, né? Mas é uma empresa muito conceituada em Miami, que também tem no Brasil. Falou isso para mim e eu perdi simplesmente o maior salário da minha vida. Com liberação de tudo que você possa imaginar, né? Inclusive, eu ia trabalhar lá e eu vim para cá. Então, assim, quando eu me vi nesse ponto, eu fiquei triste. Eu entendo até a tristeza de muita gente. A gente fica muito triste. Eu larguei na hora o meu trabalho. Porque ali já chegou. Eu já não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que crescer. Chegou mesmo e ele estava certo. Só que eu não entendi, né? Onde ele queria chegar. É exatamente isso que eu quero te ajudar. Você que está me ouvindo, tá? Buscar o que você gosta. Depois eu fui entender. Se eu não tivesse passado por tudo isso, talvez eu não teria... Talvez não. Eu não estaria preparada para estar aqui agora falando com você. Porque eu sei o que você está passando, entendeu? Eu passei por várias empresas, vários trabalhos. Eu sei o que você está passando. Olha para frente. Respira. Não fique triste, não. Não desanima, tá? Não importa a sua profissão. É vendedor, é dentista, é médico. Não tem problema. Ah, o Dr. Neve está um exemplo grande disso. Ele falou, não vou ficar só na medicina. Não vou ser só médico, vou fazer algo melhor. Algo para abranger e para ajudar as pessoas. Inclusive, está aí, viu? Só lembrando, porque a gente só tem cinco minutinhos. É você que está me ouvindo? Quer ganhar presente? Ué, se você não tiver atitude, não adianta. Olha, liga lá no 3195 9090. Fala que você quer o cartão Open Line Vitalício. Não existe nenhum. Pode fazer pesquisa que você quiser. Não tem empresa nenhuma que dá. Só o Dr. Neve, porque tem esse conceito de dar. Ele falou que queria dar algo importante nesse final de ano para as pessoas. Ele está dando uma cesta maravilhosa, recheada de Natal para você. Contudo, você fica no ensino e falou que tem até champanhe, vinho. Pois é. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM E me, 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 E aí